Foi aprovada na tarde desta terça-feira, na CCJ, a medida provisória do programa SC Moradia. A iniciativa do Executivo prevê a construção de casas para a população que vive em pobreza ou extrema pobreza, além de substituir imóveis destruídos em razão de eventos naturais e localizados em área de risco. Os beneficiários serão selecionados por critérios estabelecidos em cada município, utilizando como base o Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único, do Governo Federal. Após a audiência pública realizada no dia 20 de junho, foram acordadas alterações no texto original do Executivo e que se transformaram em emendas na Comissão de Finanças. A nova redação vai permitir a edificação das unidades habitacionais em área contínua ou não, na forma vertical ou horizontal, a depender da disponibilidade do imóvel e do plano diretor do município. As emendas também estabelecem o prazo de um ano contado da data de entrega dos imóveis para que seja realizada a pavimentação e a sinalização das vias de acesso às unidades adaptacionais. A matéria agora está pronta para ser analisada em plenário.